Bom dia, galera, que todo mundo tá bem, graças ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui, né, filmando aqui a... filmando a brisa, pensando na ala, tá vendo? A gente manda a brisa aqui, olha pra vocês verem como é que ela tá, né? Vem cá ver ela, pô, água pra ela, comida, né? Olha aqui que coisa maravilhosa, né? Brisa! Cadê a brisa? Pra vocês verem que coisa linda, né? Coisas maravilhosas aí, ó. Tá vendo? Compartilha, comenta, inscreva aí no canal. Se vocês gostam, se vocês não gostam, né, gente? Mas não vai filmar com outros vídeos, cada um que tá aí não, gente. Vamos ajudar a crescer, não vamos ficar reclamando, falando, né? Ah, é feio, é ruim, não gostei. Não tá pano aí pra vocês gostarem, entendeu? Tá pano aí pra... é um trabalho que nós estamos aí. E todo mundo precisa trabalhar, né, nessa rede social. Então, você trabalha, eu trabalho. Mais altas pessoas aí, né? Mil pessoas mais, né? Aleluia a Deus, trabalhando aí. Então, é um ajudando o outro, um ajudando, esforçando a palavra do Senhor. Porque precisa, né? Mas crescer aí nesse canal. Muita gente precisa também, nós, né? Que tá ajudando muitos lugares aí, graças ao Senhor. Então, vocês compartilham, comentem, escrevam. E o que vocês acham aí, tá bom? Que Deus abençoe, Deus guarde.